Marco, utilidades domésticas e variedades domésticas, são mais de 3.500 itens. É o tipo da ordem que você entra e fala assim, bom, eu não preciso nada que tá aqui. Por exemplo, uma mantegueira, olha o que eles têm aqui. Então, monta, vou mostrar essa aqui, ó. Cabe aí nessa, o que ela tá precisando? Ah, não quer essa, não tem problema. Então você leva essa aqui, não tem problema. Olha, são muitas peças, você entra aqui, começa a se coçar e começa a comprar. Tudo tá facilitado, Lourdes, em três vezes? Tudo em três vezes, sem juros nenhum. Três vezes, sem juros, mas tudo, tudo mesmo, olha, pra sua casa. Lourdeza total, total, você imaginar, não encontrou em São Paulo, rodou, não achou, vem aqui, o que é que tem? Encontra, né? Encontra. Vou mostrar exemplo aqui, ó, isso aqui é uma delícia. Tem a qualidade da Betty Crocker, que é uma empresa americana que tá há muito tempo no mercado. Receita em português, que é importante. É a máquina de... 75 reais? É a máquina de fazer o quê? Waful. Então, olha, você vai fazer aqui, ó. No inverno é uma delícia. Fechou, jogou a massinha aqui, já vem com receita, 75 reais, aí três chequinhos de 25. Três chequinhos de 25, 30 dias direto, como quiser. 40 dias direto. Também. Vai? Vai. Moleza, agora, esse aqui você vai precisar, porque você não vai mais passar frio, né? Não vai queimar o oxigênio do ar, dormir gostoso, é uma delícia esse aquecedor. Esse é o aquecedor, é uma gigante. 49 reais, dois anos de garantia, Paulo. Dois anos de garantia, 49 reais. Uma delícia. Já compensou, né, o frio. Olha, aqui tem... Vou morrer, isso eu tenho que mostrar, tenho que mostrar, olha. Tudo em três vezes, tá? Tá aprendendo. Tô aprendendo, ó. Puxa aqui, ele solta e puxa lá. Puxa aqui e solta. O que ele faz? Ele tira... É que eu tô da água. Da salada. Deixa eu ver se eu sei aqui, né? Só nessa aqui, ó. Secou, tá vendo? Ficou sequinha, você tá vendo a água toda aqui. Quanto é que sai esse aqui? 26,90? 26,90. Em três vezes sem julho. Três vezes sem julho agora. Vem aquele inalador da Ciel, de que... Olha, é uma delícia pra quem tá com criança com problema de toque. É espetacular. Três vezes de 25, ou 75, 30 dias, ou à vista. Quarenta dias. Quando você quiser, você escoda. É só passar a conversar com eles. Segunda-feira, das nove e meia às 17. De terça a domingo, das nove e meia até às 20 e trinta. Rua Pelotas, número 13, na Vila Mariana. Telefones. Telefone 572-5757, ou 5084-4140. É Marcol, utilidades domésticas. Corre. Aqui tem tudo. É Marcol, utilidades domésticas.